... ... ... ... ... ... ... ... A lei orgânica que é da competência do município e do estado de atuação, Paulo Almeida. Vem apoiar. Aqui era um lugar de drogada, de malandro, era uma sujeira, os que moravam aqui era um lugar desvalorizado. E com a visão visionário Edinho Araújo, o homem que sonha e realiza politicamente e na parte administrativa, hoje é uma realidade. Então, todos nós queremos querer fazer pelo seu trabalho e da sua maneira que você tem isso em nossa sociedade. Nós somos sempre pratos. Nós somos muito pratos. Nós somos muito pratos. Nós somos muito pratos. Vamos lá. Vamos lá. Cacela, você quer dar a palavra aqui, tudo bem? Só um bom dia a todos então. Tá bem. Filma, um abraço. Dá um grande abraço para o Paulo. Um abraço para a confiança. Descansar um pouco, eu estou aguentando mais. E descansar. A gente tem a vida entenda para começar. Não, 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 não. Aqui, porque aqui, aqui não vai ter chance. Busca a bola, busca a bola. Eu estou na bola. Além do seu advogado, mas a Bânia. A bola, a bola. A bola, a bola. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Mas é falta a sua. Faltem-bolam, a força, interferência, sideline, Flamengo. Tem sardas, primeira defesa. Deputado, oh, obrigado. Deputado, deputado de Goi. Deputado federal de Goi. Uma salva de pauta. O grande deputado federal europeu, o nosso voto, que esse é o representante jurídico aqui no Congresso Nacional. É a cara de justiça. Vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás. Eu tenho que estar junto com você, tendo um pouco para esse grande investimento, parceiro que você fez aqui. Não só aqui, você está presente nos quatro fãs da cidade também. Parabéns de um Fato. 16h30. Eu não tenho dúvida de que você marcou uma grande parte, agora que eu esponja. Na mesma forma, a figura, a Ana, eu já quero. Aqui, em dentro, você reputiu o seu. Aqui, em dentro, você reputiu o seu. Vai, vai, vai. Ataque, bora. Ataquei. Ataque, bora. Ataquei o delenado aqui. E o tabacão que pediu a construção. Vem, 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 defesa. Liz, Liz, Liz. É Liz, é Liz, sai, sai, por favor. Sai, sai. Clarice, vem pra cá. Clarice, vem cá. Essa menina sabe de como sai. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu lembro quando eu estava lá na primeira vez que eu fui, e aí a peste da rua me tomou. Essa bola passada na frente, a 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 gente reflete a Ayane. A gente reflete a Ayane, que eu vou refletir a torre, essa Ayane, quando ela grita lá, o grito que eu tenho para ninguém. O aluno está tudo do outro lado, ela está tentando não sair e puxar lá. Poxa, grande, até lá. O que eu dei, Daniel? Não quer dizer, Dani! Mas, pessoal, parabéns! A gente se vê, grita, grita aqui. Vamos, de volta! Vamos, de volta! Vamos, de volta! Vamos, de volta! Agora, vamos, de volta! Vamos! Uh! V acontecem! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ei, chi, chi, é ele, é ele. Ele tá aqui. Nós estamos aqui, se imaginem, se passa lá no Rio Grande do Sul, aquela tragédia toda. Nós estamos aqui em frente, numa praça esportiva, especialmente dentro da água, mais do que transformada, ultimizada. Como bom, a gente compreende o público, como líder das crianças, portanto é uma homenagem aos curadores de agrícola. E o esporte faz as pessoas serem mais organizadas, mais inteligentes, mais inteligentes. Mais cumpridoras do seu dever, saber que ninguém faz nada sozinho. É um esporte coletivo. E também na vida não é diferente. Governar é uma cidade bem concreto. Quando vai tudo bem, a gente às vezes não consegue avaliar. Só consegue quando as coisas estão lá dentro e abaixo. Aí, oh, mas por que está desse jeito? Por que as coisas não estão em ordem? Então, eu gostaria de dizer que nós estamos aqui numa manhã histórica para o esporte, porque o patrimônio público pertence à cidade, pertence ao bairro, mas sobretudo pertence àqueles que utilizam. Por isso, há um provênio. Esse espaço é administrado pela associação desta modalidade que ganhou e está ganhando cada vez mais espaço em Rio Preto e ganhando cada vez mais espaço no estado de São Paulo e nacionalmente. E vocês levam o nome de Rio Preto. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora ao deputado Mota. Mota, eu não canso de agradecer o que você fez com essa parceria ali naquele conjunto esportivo do Estoril. O que era o Estoril, antes da nossa intervenção, com o seu avanço. Das iluminações que nós vamos fazer, da Aranjeiras e tantos outros lugares, da Arelinha que nós vamos ter, do apoio que vocês têm proporcionado. E é um momento para agradecer o que eu voto. Sempre que você começar a chegar perto, diminui a velocidade, olha a flag. Segue a flag dela, tá bom? O nosso secretário fala alguma coisa. O que significa ser relator de um orçamento de trilhões de reais. Portanto, você vota o nome hoje nacional e que saiu aqui do sindicato dos Comerciais de São José do Rio Preto. Você hoje tem uma visão nacional, mas você não esquece. Ataca, ataca! Solta a flagra no chão. Vai, 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 vai. E a arma é que você vai falar. Fênix 524, Fênix 524. Mori, cê! Entra lá! Entra lá! Vai, entra lá! Aí! Atenção ao longo! Atenção ao fundo! Ó! Parabéns que eu desse aqui o Palmeiras tirando o seu trabalho A gente tem que acompanhar o presidente da vitória A gente gostaria e gostaria sempre de dar o nome do senhor Um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia Porque sempre ele está com essa questão da água Pensando já aqui, a gente tem que fazer isso aqui Boa, Cíntia! 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 na loja de Capitão, a gente se deduzia o nosso mandato para ajudar as cidades de agência com várias atividades, e aqui o baile não foi diferente, então a gente teve essa visão lá de trás, sempre ajudando, sempre contemplando o cliente, e pensamos também no futuro, temos um projeto de cultura, junto com a marca, a gente tem vocês, a gente sempre construindo juntos, e pensamos, e bem nesse arquivo aí todo. Perfeito, esse pessoal tem levado o ano da nossa cidade para muitas juntas. Nós temos que parabenizar eles, pela maneira que eu estou diferenciado, mas hoje nós já estamos numa posição, eleva o ano da nossa cidade, o esporte maravilhoso, o esporte é vivo, o esporte é vivo, o esporte é vivo, a gente respeita muito, então parabéns, fico feliz de fazer parte dessa história, e conto sempre a gente. Obrigado, muito obrigado, um abraço para você. Quero registrar a presença do nosso presidente do Rio Preto Automóvel, o Clube Moisés. Obrigado, Moisés, você que é um amante do esporte também, e que está juntamente com Jesus, reformulando todo o nosso discípulo, que é uma tradição. Gente, vocês viram que não foi, é uma inauguração diferente, né? Nós vamos fazer o dia com a placa, tá certo? Com a placa, nós vamos ver o dia, se tiver alguma competição, tá certo? Eu gostei, essa filha vai ser votada, por isso que eu não fui, se não posso me antecipar a lei, tá certo? Mas já está o projeto na Câmara, já... Põe, 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 põe! Põe a Cádia! Põe, vou, põe, põe lá, põe! Ataque número 20, perda de descida, turn over on down, primeira descida fêmea. Vai até amanhã, hein? Até amanhã, quem quiser ver a iluminação, vem aqui à luz. Tá bem? NET, 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 NET! Boa noite. Boa noite. Corrida, corrida, corrida. Boa, Cíntia. Criu, Criu. Dois, cinco, dois, cheque. Dois, cheque. Dois, cheque. Oh, oh. Oh, Ju, cinco, dois, três. Não, a dele. Ju e Cíntia. Ju e Cíntia. Pode cortar. É, curta, mas não grude. Com cheque. Com cheque. Olha a bola aqui. Fernanda, Fernanda. Olha a bola, isso aí. Olha a bola. Isso aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 O que é isso? Vamos! Vamos! Cunho! Vem! Beleza! A bola saiu, ataca a bola, tá? Vem! 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 Ataquei! Ataquei! Boa, Maria! Ataquei! Desculpa! A chave da bunda da minha bolsa Ataquei! 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 Pessoal, bola no meio! Bola no meio! Marina, Marina! Não tenta ac IVA! Freia! Freia para atirar! Belu 5-4-2 Belu 5-4-2 49 minutos Maris 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 Aplausos 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 A Caterina! A Caterina! A Caterina! A Caterina! A Caterina! A Caterina! 30 segundos! É isso que a gente precisa! Gente! Cuidado aí! Vem mais pra trás! 13 segundos! Dois também! 12 segundos O que é o que é o que é? Aplausos 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 Vamos, 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 vem, menino, aqui no período. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. O avanço é lá, o avanço é lá, relaxa. Falta foi aqui, mas o avanço é lá. Já perdeu a vontade, já está aqui? Eu vou dar de novo. Não, pode, é que eu fui na bola, só que é isso. Eu acho que é um dos outros. Fica na paz, fica na paz. Passato ilegal. Número 11, defesa. A penalidade será aplicada contra o luta. 10 jardas, primeira descida automática. Segunda descidação. Belu 456. Belu 456. A segunda, eu já estou aqui assim, tá? Se ela quiser, ela não vai. Mais uma descidação. Uma bala. Vai aqui embaixo. Fernanda já está em cima. Avisa aquela menina que eu esqueci o nome da flat lá do outro lado. A flat do outro lado. Júlio, não vai lá não, marca aqui, ela também não vai marcar lá, tá? Garanja, garanja é simples, muito fácil, garanja é simples. Fica aí, vai definir a primeira line, a primeira line, isso sai! Se ela ganhar as coisas, vai pegar a outra, fica aí! Vamos ver que fica aqui! Vamos, Rona! Boa, Mariana! Boa! Boa, meu! Boa, meu! Vamos ficar assim! Ei, Tali, Tali, Tali! Atenção ao cheque, tá? Fênix 5, 4 e 2. Fênix 5, 4 e 2. Cheque Y, cheque Y, cheque Y Cheque Y, cheque Y 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 Contato ilegal Defesa número 32 Metade da distância para o gol Primeiro descido automático O cara acabou na quadra Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Boa defesa, boa defesa. Boa defesa, boa defesa. Boa defesa, boa defesa. Boa defesa, boa defesa. Legal, defesa número 77, 10 jardas, primeira descida automática. Vai, Cássia! Segunda linha não, tá? Prato, prato, prato. Vai parar, vai. Bate rápido! Ali, ali, levadura! Amarelo, dois. Pode sair mais rápido, tá? Defesa! A gente aproxima um pouco, mas cuidado com a virada de quatro durante a jogada. Vamos lá, Cássia! Sai para um lado ou para o outro? Sai para um lado, sai para um lado! Conservador, conservador! Pega a bola! Cacá! Nessa, não espera para sair, não. Já sai, tá? Vou precisar andar. Olha a branca, amarelo e quadro. Eu tenho que aproximar para o TV. Olha o amarelo, hein. Olha o amarelo. Olha lá! Aplausos 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 Onde a pauta Aplausos 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 Vamos defesa Aplausos Vem Vem A outra sozinha ali, olha lá. A outra sozinha ali, olha lá. O chute legal. A outra sozinha ali, olha lá. A outra sozinha ali, olha lá. A outra sozinha ali, olha lá. O chute legal. A outra sozinha ali, olha lá. 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 Desceu, desceu. A outra sozinha ali, olha lá. 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 Olha lá. Olha lá. Olha lá. A outra sozinha ali, 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 olha lá. Um minuto para o fim. 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 Ela está saindo de campo. Um minuto para o fim. Um minuto para o fim. Um minuto para o fim.